Fala galera, aqui é a Sona Aria e bora conferir os jogos grátis desse final de semana no PC no formato do giro dos jogos grátis que vocês gostam aqui no canal. Esse final de semana está bem fraco nos jogos grátis, tá? Mas temos um novo alfa grátis de um aguardado game que todos podem jogar até o dia 19 e também temos 5 novos clássicos jogos da Bethesda disponíveis no Xbox Insider Hub no PC. Mas a parte boa mesmo desse vídeo está nas promoções que eu vou mostrar na segunda parte do vídeo, tá? Então fica de olho aí na timeline, beleza? Porém, como sempre, antes de começar, não esquece do like maroto e inscreva-se caso você caia de paraquedas neste vídeo. Vamos lá, começando com os jogos grátis. Para essa semana, a Epic Games Store está entregando de graça para todos o jogo Wonder Boy The Dragon's Trap e também conteúdos pagos para o jogo grátis Idle Champions of the Forgotten Helms que todos podem resgatar de graça de maneira permanente até o dia 21 de julho. Lembrando que para resgatar na Epic, você tem que criar uma conta legítima na Epic Games Store, beleza? Até o dia 19 de julho, todos que tiverem interesse podem jogar de graça o novo alfa legítimo do jogo Company of Heroes 3 através da versão Mission Alpha através da Steam. Para conseguir o acesso legítimo e oficial, basta acessar a página oficial do game, criar uma conta e vincular a sua conta Steam. Uma vez com a conta vinculada, o alfa aparecerá automaticamente na sua biblioteca Steam e você poderá experimentar Company of Heroes 3 de graça até o dia 19 de julho, beleza? Caso você testou o último alfa, essa nova versão já deve estar na sua biblioteca Steam. E até o dia 21 de julho, todos ainda podem resgatar uma cópia grátis permanente do jogo Street Fighter 2 The World Warrior através da Steam. Meu Deus do céu, finalmente isso aqui vai acabar, não aguento mais falar desse game, tá de graça já faz mais de um mês. Então resgata isso daí, pelo amor de Deus. E por tempo limitado, todos podem simplesmente resgatar 5 clássicos jogos da Bethesda no PC através do aplicativo Xbox Insider Hub. Os jogos disponíveis dessa vez são os jogos aí da franquia de Action e também o The Elder Scrolls Arena e o Quake Champions, beleza? Para conseguir resgatar os games, é necessário realizar a inscrição no aplicativo do Xbox Insider Hub no seu PC, tá? E daí para conseguir resgatar, é só você instalar e abrir o aplicativo Xbox Insider Hub no seu PC, ir até a aba de prévias, procurar pelos jogos e fazer a inscrição no programa. Assim que a sua inscrição for aceita, basta clicar no botão Mostrar na Store e realizar o download no seu PC. Lembrando que tem vários outros jogos disponíveis na prévia, infelizmente eu não posso mostrar aqui no YouTube, senão o YouTube pode achar que é uma pirataria oficial, né? Pois é, então confere aí se você tiver interesse, vou deixar um link no comentário fixado. Bom, como sempre eu vou deixar os links jogos de graça aqui nessa minha página de todos os jogos que você pode resgatar e jogar de graça agora no PC. Só acessar essa página aqui, manos, e clicar aí nos links que vocês possuem interesse, beleza? Na Microsoft está aqui, ó, clique para maiores informações no site oficial e legítimo da Xbox, beleza? Bom, e agora vamos para algumas promoções aí úteis desse final de semana. Tem muita promoção boa rolando, tem Summer Sale na Grim & Game e na Epic Games Store. Tem franquia de Resident Evil com descontos na Steam. Mas vamos começar aqui com promoções da Grim & Game. Temos aqui 24% de desconto para o Farming Simulator 22. Finalmente uma boa promoção boa, entre aspas, desse game, saindo por 120 reais. A ativação Steam vale muito a pena, faz muito tempo que esse game não tem promoção. Temos aqui também o menor pré-histórico do The Carry. É brincadeira, lançado um mês atrás já está com 41% de desconto. Mano, eu não entendo essas desenvolvedoras. Porque de Ashos lança o game por 350 reais e um mês depois já está 40% mais barato. Isso não faz sentido por 206 reais. Ativação Steam. Também temos aqui o Red Dead 2 saindo por 105 reais. Está mais barato do que na Epic. Lá na Epic está saindo por 120. Também temos o BloomsDDM 6 por 8,89 reais. E também o Outlast Trinity por 15 reais. E o Lords of the Fallen Got Edition. A versão completa por 7,14 reais. Vou deixar um link de afiliado da Grimman Games na descrição e no comentário fixado desse vídeo. Bom, está rolando a Summer Sale da Epic Games. Eu já fiz um vídeo aqui no canal na quinta-feira. Mas temos algumas promoções aqui interessantes. Como o Chorus saindo por 38 reais. Menor pré-histórico. Alan Wake Remastered também menor pré-histórico por 34 reais. O Sifu saindo por 60 reais. Também temos o Saras Factor por 36 reais. O Metro Exodus por 18 reais na versão base e 22 na versão gold. Vale muito a pena. E também o Deuture 3 que não pode faltar por 20 reais, 80% de desconto. Se você for comprar aqui na Epic, peço que use a nossa TED Criador Gameplay Scassio. Nome do canal para apoiar o nosso trampo. E agora vamos para as promoções da Steam. Começando aqui com a promoção da franquia de Resident Evil. A franquia inteira de Resident Evil, com exceção do Resident Evil Village, está com descontos aqui na Steam. Vamos conferir aqui. Tem essa página bem bonita. Bom, começando aqui com Resident Evil 2 que eu acho que é a melhor promoção. Saindo por 36 reais aqui. 60% de desconto. Vale a pena e menor preço histórico. Resident Evil 3 não está com preço bom. Está saindo por 52 reais. O menor preço histórico na Steam de 39, tá? Então esse preço aqui não vale a pena. Temos o Resident Evil 7. Também está mais caro do que o normal por 35 reais. Menor preço histórico na Steam de 23. Também temos o Resident Evil 6. A versão completa por 17 reais. Vale a pena. Resident Evil 5, o 4, o 0 e o remaster. Saindo por 10 reais. Cada um em 75% de desconto. Promoções padrões, beleza? Aí aqui na Steam temos o The Carry saindo por 234 reais. 33% de desconto. Só que lá na loja verde está bem mais barato. Então se você tem interesse nesse game, recomendo comprar na Green Man Game, beleza? Também temos o The Outer Worlds saindo por 82 reais. Menor preço histórico na Steam de 75. O House Flipper está saindo por 23 reais. Um preço ok. Só que o menor preço histórico é de 11 reais na Winter Sale do ano passado. Tá, temos aqui o Borderlands 3 saindo por 30 reais. Lembrando que já ficou de graça na Epic e já saiu por 24 reais aqui na Steam. Temos o Mafia menor preço histórico dentro da Steam por 80 reais. Até que vale a pena pra quem tiver interesse. Também temos o Life Strange True Colors por 150 reais. Mesma promoção das últimas 4 vezes. E agora na última chance, que são promoções aí que ficaram ativas até a terça-feira ou até a segunda-feira. Começando com o Arma 3 por 25 reais aqui na versão base. Tá com 18 mil jogadores simultâneos por dia. E tem muitas DLCs aqui, mas quase nenhuma tá com desconto. Temos o Hellpoint menor preço histórico por 16 reais. Joguinho bem bacana de Souls-like. Lembrando que ficou de graça já na GOC no ano passado. Temos o Zombie Army 4 saindo por 32 reais. O Astronir, Astronir, saindo por 28 reais, menor histórica. Tá com 11 mil jogadores simultâneos. Joguinho mundo aberto e multiplayer bem bacana pra jogar com os amigos. Também temos o Crash Bandicoot N-Sane Trilogy por 75 reais. É o menor histórico na Steam. E o Spiral Reignited Trilogy, também por 52 reais. Menor preço histórico na loja da Steam. Aí temos aqui o Blasphemous, saindo por 14 reais. 75% de desconto, é o menor preço histórico também na Steam. A promoção vai ficar ativa até a segunda-feira. Também temos o Beyond Two Souls por 32 reais, 50% de desconto. E caso você tiver interesse nas promoções, eu vou deixar os links organizados aqui no meu site, nessa página de promoção. Os jogos estão baratos com até 87% de desconto. Aí desce tudo e os descontos estão aqui disponíveis, organizados, bonitinhos pra vocês, beleza? Confere aí em playscars.com.br ou acessa através do link do comentário fixado. Bom rapaziada, é isso. Isso é tudo que tá de graça aí nesse final de semana. Não esquecei as promoções úteis desse final de semana. Comenta aí embaixo o que você achou sobre os destaques de hoje. Realmente os jogos grátis estão bem fracos durante o final de semana, mas o foco mesmo são as promoções, né? E lembrando que sempre que tiver novidade aí nos jogos grátis, eu vou trazer como sempre pra vocês aqui no canal, beleza? Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixe like, compartilhe com os amigos e inscreva-se se for a sua primeira vez aqui na área. Vejo vocês na próxima e falou. Grande abraço e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.